E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo vamos conferir o mod que foi criado um dia após o evento do Minecraft Live E pessoal, não é um mod qualquer, é um mod que já adiciona sapos, o novo bioma do Minecraft e outras novidades que vamos conferir agora E claro que eu vou deixar o link aqui na descrição, lembrando que já existem versões mais atualizadas desse mod Que provavelmente contém mais adições, infelizmente eu demorei um pouco para postar, mas o link está aqui na descrição para quem quiser conferir as últimas versões desse mod, beleza? E agora sim, vamos realmente iniciar Então olha só, vejam que aqui no menu criativo, já com o mod instalado, no final temos aqui várias novidades de atualização Como bloco de lamas, novas madeiras e vários ovos de spawn Porém, o mais legal é conferir que tudo já aparece naturalmente Olha só, já temos o comando atualizado do Barlocates Biome E o bioma é esse aqui, o Pântano de Manguesal Se eu clicar para esse local, ele vai mostrar as coordenadas Posso clicar aqui e dar o Enter para ser teletransportado E pessoal, olha pra isso Cheguei aqui no novo bioma do Minecraft E galera, é muito parecido com o que foi exibido oficialmente Olha pra isso É realmente um pântano aqui, todo inundado Com essas novas árvores que aparecem realmente na água E temos aqui também a lama Olha só que incrível Temos aqui a nova árvore Que tem as raízes e muito mais Inclusive, vou pegar agora aqui os ovos de spawn Temos aqui o girino Temos o sapo comum Temos o sapo de regiões frias Temos o sapo tropical E temos aqui o girino no balde Olha só que legal Vamos colocar primeiramente o girino E vejam o que? Ele já está aqui nesse local Olha só que bacana Cara, como é que eles conseguem fazer isso tão rápido? E olha só Esse está aqui Porém, já temos aqui a geração natural desse A desse outro E caramba, isso é realmente muito legal Temos mais aqui Mostrando que existe uma geração natural Mas claro Vamos agora conferir os sapos Temos aqui o sapo tradicional Que é o sapo base Que tem essa cor alaranjada Temos agora o sapo de regiões frias Que é esse aqui Ele tem a cor mais esverdeada E o último sapo É o sapo de regiões tropicais Que é esse aqui, o sapinho branco Que vai aparecer no deserto E em biomas quentes Ah, e prosseguindo Claro, temos aqui o girino com balde de água Para quem não sabe Já foi confirmado que Vamos conseguir pegar os girinos Usando balde com água E isso também já está presente aqui Agora testando os novos blocos Temos aqui o tijolo Que usa a nova lama do Minecraft Para ser construído Temos aqui o bloco de lama Que é bem comum nesse bioma Temos aqui o novo tronco do Minecraft A nova tábua do Minecraft Que é dessa árvore de manguezal Temos aqui a nova escada E também a nova lade Basicamente como o Minecraft está adicionando a nova madeira Vamos ter muitas variantes de materiais E prosseguindo Parece que já foi adicionado praticamente tudo Temos a cerca Temos o portão Temos a placa de pressão Temos aqui o botão Temos olha só a madeira descascada Temos essa outra variante Também aqui da madeira descascada Temos aqui olha só o tronco Com nenhuma borda Cara, isso é muito legal Além de claro Temos aqui o bloco de raiz Que aparece na base E também temos aqui Olha só as folhas Que aparece na copa das árvores Ah, e para não esquecer Temos aqui também a nova porta E temos aqui o alçapão Olha só como eles ficaram legais Nesse conceito do mod Cara, ficou muito legal Mas eu acho que uma das coisas Que mais me agradaram Foi realmente a geração desse bioma Que é bem interessante E a forma que as árvores São geradas aqui Me agradam demais É realmente uma disposição de árvores Que normalmente não existem no jogo E bom pessoal Esse que é o mod Por enquanto ele está dessa forma Quando eu testei Como eu falei no início Provavelmente ele deve ter evoluído E para conferir Basta verificar o link aqui da descrição E agora comente o que vocês acharam Dessa velocidade Que foi criada esse mod Lembrando que Um dia após o evento do Minecraft Live Que ele foi criado Para mim é uma coisa impressionante Mas bem pessoal Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!